Olá a todos e aquilo que eu vos trago hoje é um vídeo de opinião que vos levará a ver que eu continuo a participar religiosamente no projeto Português é Bom das Duas Marias Mães e que nos leva a ler todos os meses. Um livro que corresponde a uma letra da sigla Português Bom, neste caso em setembro a letra S e nós podemos ir buscar essa letra ao título da obra ou ao nome do autor português dessa mesma obra. E eu tinha planeado ler durante este mês de setembro uma obra que me levaria a participar e a corresponder à letra S, mas depois dei-me conta de que li três obras que cabem perfeitamente no projeto Português é Bom e eu quero ver se neste vídeo consigo falar de forma resumida, para que ele não fique demasiado gordo, de forma resumida sobre a minha opinião dessas três leituras que eu fiz e que encaixam muitíssimo bem na letra S do projeto Português é Bom para o mês de setembro. E em primeiro lugar mostro-vos essas obras e depois falarei sobre as mesmas um bocadinho, ok? Li O Escritor e o Prisioneiro de Ruto Simões Ribeiro, veem a letra S no apelido Simões da autora. Li Agora e na hora da nossa morte de Susana Moreira Marques, na letra de Susana está lá o S e li O Canto da Moreia de Luísa Semedo, mais uma vez o S está presente no apelido da autora. São três autoras, três mulheres, três mulheres contemporâneas, sim, três obras que vieram de locais diferentes. Esta obra aqui foi emprestada pela minha querida Paulinha, por isso veio das estantes dela, passaram um bocadinho de tempo cá em casa. Esta obra veio da biblioteca da minha terrinha e finalmente esta sim mora cá em casa e pertence às minhas estantes. E estas três obras trouxeram leituras bastante diversificadas. Todas elas abordam temas diferentes e todas elas têm estilos diferentes. Ora, começando pela da Ruth, esta é a quarta obra que eu li desta autora de que eu gosto imenso. Mas, e a Ruth já sabe disso, foi a leitura menos conseguida que eu fiz das obras da Ruth. Ela também já me explicou, já me deu a sua justificação para aquilo que esta obra não conseguiu dar-me. E eu entendo a justificação dela, entendo perfeitamente, mas eu sou uma mulher e uma leitora, vocês já sabem, bastante cética. E nunca fui uma aluna e agora continua na mesma amante da filosofia. E tudo aquilo que não me traz respostas faz-me ficar frustrada. E foi isso que aconteceu nesta obra que aqui está. É uma obra que, segundo a Ruth, é um conto. Eu também não sou a pessoa que mais ama ler contos. Já fui bem pior. Agora já vou lendo contos com muito mais assiduidade. E já lhes vou tirando o sabor que eu quero tirar de narrativas tão pequeninas. Esta aqui é um conto. Tem todos aqueles ingredientes que eu adoro da escrita da Ruth. Adoro, adoro, adoro. Só que depois aquilo que está aqui dentro e que eu li logo a seguir ao Pão de Monte Cristo. Porque se eu falo do Pão de Monte Cristo, se eu falo de encarcelamento, se eu falo de um prisioneiro. Eu tinha que fazer a ponte para este, entendem-me? Acho que fazia todo o sentido, depois do Pão de Monte Cristo, eu ler uma obra que se chama O Escritor e o Prisioneiro. Por isso, li logo a seguir ao Pão de Monte Cristo. E não sei se também, agora pensando bem, se terá sido a melhor transição. Mas, não sei. Sei que a sensação com que eu fiquei desta obra foi frustração. Porque ela não me deu as respostas que eu queria. E a Ruth já me explicou. E eu agradeço imenso, Ruth, teres respondido ao meu comentário no Goodreads a esta obra. Peço-te mais uma vez desculpa por não ter gostado. Por não ter entendido aquilo que deveria ter entendido com esta obra. De acordo com aquilo que tu me disseste. Mas não deu para mim. Espero que isso não faça com que quem está a ver este meu vídeo não dê oportunidade à Ruth, se ainda não teve a ocasião de ler alguma obra da Ruth, leiam. Inclusive é esta, porque a Ruth é uma escritora que injustamente não é conhecida como deveria ser conhecida. E por isso mesmo eu quero, à viva força, não por impingir gratuitamente, mas porque, é verdade, eu adoro a escrita da Ruth. Adoro quase tudo aquilo que ela escreve. Isto aqui não consegui chegar lá, mas acho que foi também por culpa minha. E assim sendo, apelo mais uma vez, se não conhecem a Ruth, façam o favor de a conhecer, porque não se vão arrepender se tiverem gostos semelhantes aos meus e se aquelas temáticas que a mim me batem e me doem e que me enchem as medidas, se forem as vossas também. Ok? Beijinho, Ruth. A seguir, li outra que também é... pronto, vai ao encontro daquilo que eu adoro. Eu sou muito masoquista nas minhas obras e nas minhas leituras e nas minhas escolhas literárias. E esta aqui não poderia ser mais dolorosa. Primeiro, adoro o formato destas obras da tinta da China. Adoro este formato com os cantos arredondados. Não sei se a cor roxa foi escolha propositada, porque a obra fala da morte e infelizmente o roxo, para quem gosta da cor roxa, está associada a situações negativas, aquelas que nós queremos evitar a todo custo, mas que estão presentes na nossa vida. E foi por isso mesmo que eu quis ler esta obra, porque esta obra é basicamente uma obra de não-ficção. É uma obra que parte de testemunhos que a autora recolheu durante uma estada em Trás-os-Montos, acompanhando toda uma equipa de cuidados paliativos. E obviamente que quando nós falamos de cuidados paliativos e de morte, não podemos esperar que aquilo que nos vai trazer tudo isso, que vai ser bom e que vai ser fácil de digerir e fácil de ler. Não! É a morte que aqui está e a morte nunca é fácil de falar sobre ela, nunca é fácil de bater a morte, nunca é fácil nós pensarmos na morte sem pensarmos nos nossos entes queridos, aqueles que nós verdadeiramente nunca queremos que saiam do nosso lado. E é isso que nós temos aqui, nós temos maridos que morrem, marido e mulher que morrem, nós temos pai, mãe, nós temos filhos, ou seja, nós temos aquelas pessoas que estão tão diretamente unidas, umas de forma umbilical, outras não, às nossas vidas que nós nunca queremos que elas desapareçam. Pronto, que elas morram. Pronto, que é uma pessoa de gente que viveu a morte, a sua própria morte, ou a morte de alguém muito próximo. E claro que isto tudo nos deixou um nó na garganta, a mim deixou-me de coração apertado toda a leitura. Mas há um equilíbrio que eu não estava à espera de encontrar nesta obra e que no meio de tanta dor, tanta infelicidade, tanto sofrimento, nos faz sorrir. E é o lado dessa zona de Portugal que eu tanto adoro, que é a zona de Trás-os-Montes. Para mim Trás-os-Montes faz-me logo sorrir. Olha, faz-me sorrir por causa da sua gente tão hospitaleira, tão afável, com aquele sotaque que parece que as pessoas estão a cantar quando estão a falar. O meu sogro é Trás-os-Montano. O meu marido tem ali um traço Trás-os-Montano. Certeza absoluta que herdou do pai e de toda a família paterna. Eu adoro a paisagem agreste. Adoro o pôr do sol de Trás-os-Montes que me deixa sem palavras. Adoro a traça das casas mais tradicionais com o seu alpendre de madeira. Tudo aquilo eu adoro. E eu encontrei-o aqui porque temos um cenário de tanta dor e tanto sofrimento, mas que é... É nos contrabalançado de uma forma paliativa com a rotina, o dia-a-dia destas pessoas tão simples que vivem numa zona que, infelizmente, não têm todos os cuidados que deveria ter a nível de saúde, mas que têm todo um ar saudável e sadio e fresco e bom que me deixa com uma nostalgia boa e que me faz querer tanto regressar mais e uma... mais vezes, mais e uma e uma e uma vez atrás dos montes. E é isso que tenho aqui. Tenho aqui tudo muito bem contrabalançado e que fez com que a leitura não fosse tão dolorosa como eu estava à espera que ela fosse. É dolorosa. Não vos vou mentir. Dói muito ler o que aqui está, sobretudo os testemunhos. Mas depois temos esse lado que não ocupa tanto espaço na narrativa como ocupa a dor, mas que nos faz pensar no bom que a vida nos traz, nesse equilíbrio entre dor e alguma alegria. Gostei mesmo muito, muito, muito disto. Dou-lhe 9 em 10 e recomendo para toda a gente que tenha coragem de pegar nisto e de embranhar-se na dor. Numa dor algo suavizada por aquilo que eu vos falei de Trás-os-Montes, que se não conhecem, têm mesmo que conhecer. Ok? Já me ia despedir e ainda tenho mais uma obra para falar. A última obra que cai que nem ginja na letra S do projeto português é bom, é esta. Como eu disse, faz parte das minhas estantes. Não conhecia a autora. Tal como não conhecia esta autora que aqui está, não a conhecia. E por isso sempre que eu entro pela primeira vez no mundo de um autor, vou com algumas expectativas, mas ao mesmo tempo tento refriar essas mesmas expectativas. E aquilo que eu encontrei aqui fez-me ter logo à partida vontade de desistir da leitura. As primeiras páginas têm uma linguagem muito intrincada, muito barroca, muito filosófica. Lá está. E eu não sou muito das filosofias. E fez-me logo dizer, ui, 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 que eu não sei se isto é para mim. Mas, como foi logo nas primeiras páginas, duas ou três, eu decidi dar uma nova oportunidade. Seguir com a leitura. E, por um lado, ainda bem que o fiz. Por outro lado, não sei. Porque, basicamente, esta obra tem muitos ingredientes que me atraem. Falam de dependências, falam das dificuldades e de todo o lado preconceituoso que se tem quando alguém chega ao nosso país, alguém que emigra para o nosso país e que vem, por exemplo, das ex-colónias portuguesas. Tudo isso está aqui. Depois, toda a dificuldade que advém de ser novo num país e tentar criar uma vida num país que não é o seu verdadeiramente. De uma carga familiar. Todos estes ingredientes, vocês sabem que me atraem verdadeiramente. Mas, depois, eu senti que a autora, pelo menos para mim, não conseguiu cumpri-los. Não conseguiu cumpri-los perante as minhas exigências. E eu, quando falo destes ingredientes, tenho de confessar que sou muitíssima exigente. Já sou muitíssima exigente. Porque já são alguns anos, alguma bagagem leitora, que fazem com que eu cada vez seja mais exigente. E aquilo que eu hoje em dia exijo de uma leitura, não encontrei aqui. E, por isso, senti que isto foi morno e que ficou aquém daquilo que eu estava à espera. E, por isso mesmo, foi uma leitura daquelas que no Goodreads são ok. Pronto. Li até ao fim. Não foi uma pura perda de tempo, mas também não trouxe nada de novo à minha vida de leitora. E, sendo assim, eu não consigo dar-lhe mais do que 5 em 10. Mas, não deixo, por outro lado, de dizer a quem está aí desse lado que se estes ingredientes que eu vos falei vos atraem, que devem dar uma oportunidade a esta autora perceber porque é que, por exemplo, a obra se chama O Canto da Moreia, e entrarem em contato com as suas letras, com estas personagens que vivem cá dentro, e depois, por que não, dizerem-me se estão de acordo comigo, ou se, pelo contrário, e ainda bem, porque custa-me imenso falar menos bem de um autor, e sobretudo de um autor, neste caso, de uma autora portuguesa nova, que está a precisar de ingressar no mundo da literatura contemporânea portuguesa e ganhar o seu espaço e o seu canto. Por isso, já leram esta obra, digam-me, por favor, digam-me a vossa opinião, e não deixem de dar uma oportunidade, só porque a mim, e de acordo com aquilo que eu exijo de uma leitura, isto não me preencheu. Ok? E aqui está, são três obras que eu li para o projeto Português é Bom, três autoras portuguesas, e que trouxeram uma mais ou outra menos sabor para as minhas leituras de setembro. Ok? Um beijinho enorme, e vemos-nos num próximo vídeo. E já agora, porque me pediram, sim, a vosotros, chicos, que estáis aí desse lado, e que sabeis perfectamente quem sois, um beijinho grande de vuestra profe, e até a próxima aula. Beijinhos, e graças por estar aí. Tchau a todos!